Meu nome é Matheus, tenho 22 anos, ando de skate desde os meus 15 anos, com 17 anos eu passei por um problema, tive um tumor na minha cabeça, com esse tumor eu acabei perdendo a visão do meu olho direito, com 18 anos eu operei, fiz a cirurgia por causa desse tumor, eu tinha 10% de chance de sobreviver nessa cirurgia e os outros 90% ou eu ficava louco ou ficava paraplégico, ainda mais louco no caso, ou eu ficava paraplégico, ou eu perdi a minha vida, minha mãe chegou e falou isso pra mim, eu olhei no olho dela e falei, mãe, grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros, e eu operei, graças a Deus, estou firme e forte, agora com 22 anos eu vou mostrar pra você o quanto que eu estou tranquilo, que a moral do vídeo é a única coisa que eu estou fazendo nesse vídeo, o único propósito, é pra você acreditar em você, você se dar valor, você se amar, tem que vir primeiro de você, se não vem de você, você não vai ser capaz, ninguém vai fazer isso pra você, skate Sou testemunha de um milagre de Cristo, desde o crucifixo, tornando o primido pacífico, a fé em dose, cavalar, anula o espírito de guerra, aceitar, adobrar carne pra ser feliz na vida eterna, se essa tese explica a ausência do grupo guerrilheiro, Um bom incendiar é pra libertação de presa, é um milagre de um carrefour, não ser saqueado, as árvores viram poeira, não ter rico e forcado, todo dia no avião pagador, não ter ação, ouro em barra na mão, paraquedas pra tripulação, um político na autópsia, ter água no pulmão, senão que jogaram de braço amarrado, pra natação, meu ponto de vista é sincero e dá processo, que é o palanque da uma artéria, pra no meio do cérebro, Irônico, trágico, o povo insegundo e compra de jato, não consome as calorias pra uma vida saudável, tudo que é valido, onde quem faz filme pornográfico, vira raia e tira o material do mercado, o calcanhar de Aquiles, pro pobre, educação, imagina o mendigo compreendendo a constituição, pro instituto de zoonose, um afato de magnata, morrendo a câmara de descompressão, igual vira alazão, ouvindo a boca de Jesus, Pra usar o trapazo, prefiro o pequeña em brigueira, gladiador não covarde. Rensino é o honrador, da coroa de espinhos, a palavra sagrada é munição, grana infurada, o comprego na justificação, merece mais do que peixe, joelho e no chão. Rensino é o honrador, da coroa de espinhos, a palavra sagrada é munição, grana infurada, o comprego na justificação, merece mais do que peixe, joelho e no chão. Olha fora aí, mano, esse bagulho eu tô desgastado, gente. Espada do placão! A Bíblia não é escudo, é manual pra libertação Seguem ciclo de São Jorge, espada no dragão Não espera a justiça do homem, ela é potreça Seca, viria dar ovel pro bruxo que promove a guerra O inimigo destrói suas células, herança genética Dá o padrão da sua linha de montagem perversa O peso, a altura, o manto que você raciocina Consequência da dieta sem proteína Lembra o tempo da escola na prova, o zero Você não era burro, faltou leite materno Quase entrou nos 9% de crianças desnutridas Que morrem antes de um ano de pista O refém no cativeiro não é vingança Dão deles pra TPMs, traçarem as nossas crianças Foi parteira, plantam arma, pólvora na unha Depois abram o P.O. Umas 20 testemunhas, até a planta da sua casa É do arquiteto inimigo, compensado, brasilite Barro com um pico, seu filho se pá vai degolar Professora, cadê o material? Vem toda a mão que vai na lousa Vem com mais o cerebro, esperando o ópito, o aparelho Colecionador de Ferrari te doa um pio de cabelo Jesus já fez sua parte curada, comprego sua mão Em tempo de guerra, a calixtina e fobia, a oração O Senhor é um honrador, da coroa de espinhos A palavra sagrada é munição, não é esse? A cruzada com pego na crucificação Perece mais do que peste joelho O Senhor é um honrador, da coroa de espinhos A palavra sagrada é munição, não é esse? A cruzada com pego na crucificação Perece mais do que peste joelho Espada no Black Crow A vida é a rede, fichicão, de pudom não sai vivo Foco de incêndio, onde não chega a esquerda, mas giros Mesmo rico daqui, vindo no exterior Como o Tarzan X, aquece o corpo no carro de mão Na BBC, sendo notícia Um impente que derruba secretário É um dos 29 presídios, simultaneamente rebelados Só tem meu preso com estratégia guerrilheira